Faz sentido que a Procuradora possa ir ao Parlamento explicar o relatório de atividades do Ministério Público, o Bloco de Serda tomará iniciativa nesse sentido, faz sentido que assim seja. Acho que devemos sempre ter muita prudência em separar política e justiça e acho que essa é a razão da cautela dos políticos e dos representantes políticos relativamente ao Ministério Público. Não deixámos, no entanto, de criticar quando tínhamos questões a criticar, nomeadamente quando achámos que a Procuradora não explicou o suficiente algumas ações mais recentes por parte da Procuradaria-Geral da República. E, portanto, é óbvio que há uma separação de poderes e a cautela que nós temos a lidar com ela faz sentido e é assim que nós protegemos a democracia e a separação de poderes. Mas o Ministério Público não está acima do escrutínio democrático. Neste caso devem ser prestados esclarecimentos. Nós há muito tempo que o dizemos e achamos que sim, que essa relação tem que existir e não existir perante os políticos, perante o Parlamento, mas perante a democracia, perante o país. A Procuradoria tem um dever de explicações e de escrutínio perante a democracia e não perante um político ou outro político. E o Parlamento tem um papel, enquanto representante dessa democracia, de poder ter um diálogo com o Ministério Público e acho que é salutar que assim seja. Essa é a forma de termos uma pacificação entre instituições que acho que beneficia todo o país. Mas não se defende concretamente uma ida da Procuradora ao Parlamento, é mais um esclarecimento a isso? Ou o Bloco votaria a favor dessa ida ao Parlamento? Há formas, aliás está previsto que a Procuradora ou o Procurador possa ir ao Parlamento, defender um relatório de atividades, defender, não digo defender, apresentar as atividades do Ministério Público. Não tem acontecido nos últimos anos e nós achamos que é sensato, é importante que isso possa acontecer. É o regular funcionamento das instituições. Trata-se apenas de tornar na prática ou fazer prática de um direito ou de uma prática teórica que não está a ser aplicada e cumprida. E por isso o Bloco defende que se possa cumprir esta apresentação do relatório e que a Senhora Procuradora possa vir à Assembleia da República fazê-lo. Mas no âmbito das atividades gerais da Procuradora Geral da República, como a lei aliás prevê, simplesmente não tem acontecido até agora.